Para quem não me conhece, meu nome é Erlon, eu faço parte da comunidade de Alston, Brighton, há sete anos e sou casado, minha esposa é Fernanda, tenho três filhos, sirvo no ministério de pregação e como ministro da Eucaristia eu gostaria que vocês orassem comigo nesse momento, fechassem os seus olhos fechem os olhos por favor, baixem a cabeça e repitam comigo confesso a Deus, Todo-Poderoso e a vós irmãos e irmãs que pequei muitas vezes, por pensamentos e palavras, atos e omissões agora bate no peito assim, por minha culpa, minha tão grande culpa e peço a Virgem Maria, aos anjos e santos e a vós irmãos e irmãs que roguei a mim junto a Deus, nosso Senhor, amém meus irmãos, quem aqui crê no batismo do Espírito Santo, fala amém amém agora Deus, mas eu digo uma coisa para vocês, os demônios também acreditam os demônios sabem do poder do batismo do Espírito Santo então qual é a diferença do crer do cristão e o crer dos demônios? é que o cristão mergulham no batismo do Espírito Santo o cristão, ele dá um passo, o diabo tem medo da água porque se ele mergulhar no Espírito Santo, ele se dissolve ele tem medo de viver junto com Deus, de estar com Deus ele está separado de Deus mas a nós que cremos temos que dar um passo a mais temos que mergulhar no oceano do Espírito temos que mergulhar na água viva que Jesus oferece para nós temos que nos aprofundar na palavra de Deus que é fonte de vida que edifica a nossa vida mergulhar no Espírito Santo é buscar a verdade mergulhar no Espírito Santo é conhecer a igreja que você convive a fé que você vive mergulhar no Espírito Santo é amar a tua igreja amar a Deus e aos irmãos e orar pelos inimigos isso é mergulhar no Espírito Santo quem aqui quer mergulhar no Espírito Santo diga glória a Deus amém porque vocês sairão daqui encharcados do Espírito Santo nós sairamos daqui encharcados do Espírito Santo cheios do Espírito Santo e por que nós temos que permanecer cheios do Espírito Santo não basta nos enchermos hoje não basta só viver este momento no final de semana mas o Espírito Santo deve nos encher todos os dias da nossa vida deixa eu te fazer um exemplo aqui o que é isso? balde do que? isso aqui é balde de lixo? balde de água, né? mas olha o que fizeram com ele colocaram lixo sabe por que? porque estava vazio estava jogado no canto encheram de lixo é isso que Satanás está querendo fazer na nossa vida na nossa família se nós não enchermos de Deus a nossa casa se nós não enchermos de Deus nossos filhos se nós não enchermos de Deus nossos corações é o lixo que vai ser depositado em nós mas o Espírito Santo o amor de Deus ele quer ser derramado hoje esse amor passado aqui olha para a cruz o Catecismo nos ensina e os santos olhem para onde vem o nosso batismo se não é da misericórdia de Deus do coração de Deus sai um rio de água viva que quer nos purificar esvaziar o lixo do mundo para nos encher do Espírito Santo para sermos homens novos mulheres novas revestidos com o poder do alto meu irmão eu quero hoje que você saia daqui e você vai sair porque o Espírito Santo é fiel não são minhas palavras que estão sendo ditas mas é o Espírito Santo que fala aos seus corações que você vai sair daqui hoje sabendo o valor que você tem você não é um balde de lixo você é um vaso de honra dentro de você está escrito assim made in heaven made in heaven não é made in Paraguai made in China é made in heaven é para o céu que nós fomos feitos e o inimigo tem mentido para nós tem nos oferecido e nos enchido de coisas e nos feito lixo quantos homens mulheres e eu tive a triste notícia ontem pela minha esposa eu vi um vídeo que acho que todo mundo deve ver na internet do que a prostituição a pornografia está fazendo na vida das crianças dos nossos filhos veja bem o que o inimigo está tentando colocar no balde que é o teu filho do que ele está se enchendo as crianças com 9 anos estão vendo pornografia 50% dos e-mails que rodam o mundo são vistos por crianças de 9 anos de idade se ele se encher ele diz que homens que pais serão o inimigo sabe que se ele destruir as famílias ele vai destruir a igreja mas em nome de Jesus com a nossa cooperação com o nosso sim isso não vai ser realizado porque daqui dessa chama do espírito ela vai se alastrar e daqui vai sair grandes profetas eu estava conversando com o irmão lá no banheiro ele falou assim você é carpinteiro? eu falei assim não irmão eu sou pintor ah então só prego uma vez só na igreja mesmo eu prego no meu trabalho então tu vai começar a pregar na igreja também no trabalho e na igreja você vai ser um pregador irmão você vai ser o proclamador da palavra de Deus e daqui vai sair pregadores intercessores membros da igreja para nós valor valor a necessidade a necessidade e a importância desse batismo na nossa vida amém eu quero entregar para vocês outra dinâmica peço ajuda das meninas das meninas aqui vou espalhando aí esses balãos aí com as pessoas enquanto isso eu quero dizer para vocês que o batismo no Espírito Santo é uma promessa ela é uma promessa de Deus abram a Bíblia lá em Ezequiel capítulo 36 6 a Bíblia Ezequiel capítulo 36 versículo 25 e diante o batismo do Espírito Santo é uma promessa do pai e do filho ouçam derramarei sobre vós águas puras que vós purificarão de todas as vossas imundícias e de todas as vossas abominações dar-vos eis um coração novo e em vós porém um espírito novo tirar-vos rei do peito o coração de pedra e dar-vos eis um coração de carne dentro de vós meterei meterei meu espírito fazendo com que obedeçais as minhas leis e sigais e observais os meus preceitos habitareis a terra de que fiz presença vossos pais sereis meu povo e eu serei vosso Deus palavra do Senhor é promessa do Pai eu derramarei o Espírito Santo sobre o meu povo Joel capítulo 3 o Senhor diz que derramará o Espírito Santo sobre todos os povos sobre todos os povos promessa do Pai promessa do Filho não precisa abrir a Bíblia está lá em Atos dos Apóstolos capítulo 1 versículo 4 o Senhor disse porque permaneceis em Jerusalém porque ouvisse que disse João Batista ele batizou com água mas vós sereis batizado no Espírito Santo no versículo 8 vai dizer permanecei até que sejais revestidos da força do alto promessa do Filho se é promessa Deus não é homem para mentir certo? Deus é fiel e Ele cumpre a palavra Ele cumpre e Ele vem realizar isso em todos os povos você eu todos que estamos aqui ouvimos a promessa Deus a vontade de Deus é que todos os nossos corações sejam cheios do Espírito Santo Ele fez a promessa e é o desejo vem do coração dEle de realizar essa promessa vem do próprio Deus essa vontade de realizar em você essa obra vem do próprio Deus é vontade dEle a palavra lá em Lá em Números capítulo 11 versículo 26 a 30 não precisa abrir Moisés estava dentro da tenda e Deus chamou mais 70 homens e disse assim eu vou pôr uma porção do Espírito sobre eles e eles começaram a profetizar lá no acampamento longe dois homens também profetizavam duas crianças dois meninos saíram morrendo e avisaram Josué Josué zeloso por Moisés falou olha tem dois homens profetizando lá no acampamento impeça-os e Moisés vai dizer prover a Deus que todos profetizem e que o Espírito o Espírito Santo o Espírito de Deus desça sobre todos os homens sobre todos os povos então se a vontade promessa de Deus se o desejo dele é que todos sejam batizados o que falta? eu peço pra você enche o seu balão aí agora o seu balão que você ganhou enche ele enche ele mas força força só tô vendo alguns sendo preenchidos aí alguns encheram muito outros encheram um pouco outros não conseguiram encher por que que não conseguiram encher? quem é? tá fechado? então se a vontade se a promessa de Deus o batismo no Espírito Santo se a vontade de Deus que ele seja derramado em nossos corações o que falta pra nós recebermos? abrir o nosso coração se nós não abrimos o coração ele sopra mas em vão o sopra ó essa tá cheia basta abrimos o nosso coração para que o batismo se cumpra como se cumpriu em Pentecostes a promessa atos dos apóstolos 2 abre a tua palavra atos dos apóstolos 2 atos dos apóstolos capítulo 2 amém? chegando o dia de Pentecostes estavam todos reunidos no mesmo lugar de repente veio do céu um ruído como se soprasse um vento impetuoso e encheu toda a casa onde estavam sentados apareceu-lhes então uma espécie de línguas de fogo que se repartiu e repousaram sobre cada um deles ficaram todos cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas conforme o Espírito Santo lhe concedia que falasse palavra do Senhor a promessa se cumpriu em Pentecostes mas o mesmo Espírito Santo que desceu sobre os apóstolos o mesmo Espírito Santo que eles receberam agora do símbolo do fogo aquele fogo encheu o coração deles ardeu o coração deles de amor por Deus de amor um pelo outro a palavra vai dizer em seguinte que eles eram um só coração meus irmãos esse seminário ele não poderia ser realizado se o Espírito Santo de Deus não movesse os nossos corações e eu posso lhe garantir que de todos que prepararam esse seminário era um só coração era um só Espírito que movia todos eles por isso que essa promessa é pra hoje é pra mim é pra você é pra todos aqueles que ouvem a palavra creio vou pular lá pra João voltar João capítulo 7 versículo 37 a 39 amém escute no último dia que é o principal dia de Pentecostes desculpa no último dia Pentecostes tá na minha cabeça Espírito Santo tá na minha cabeça no último dia que é o principal dia da festa estava Jesus de pé e clamava se alguém tiver sede venha a mim e beba quem crê em mim como diz a Escritura do seu interior manarão rios de água viva dizia isso referindo-se ao Espírito que haviam de receber os que crescem nele pois ainda não fora dado o Espírito visto que Jesus ainda não tinha sido glorificado Jesus já foi glorificado o Espírito Santo já foi derramado todo aquele que crê do seu interior manarão rios de água viva eu vou dizer uma coisa pra você às vezes o pregador vem aqui e fala assim nós não somos nada nós não somos um nada realmente se nós compararmos nós com Deus nós não somos nada mas aos olhares de Deus eu vou dizer uma coisa pra você você é tudo olha pro termo diz assim aos olhos de Deus você é tudo o Senhor não quer fazer você só canal de graça porque a graça canal de graça a graça só passa o Senhor quer fazer de cada um de nós fontes de água viva porque nós somos dentro do Espírito Santo o que anda jorrando do teu coração o que anda jorrando do meu coração jorra aquilo que eu coloco dentro de mim se eu me encher do Espírito Santo dentro de mim manará o rio de água viva quem crê diga glória a Deus não é só o Evangelho que diz glória a Deus não nós católicos nós temos que dizer glória a Deus todos os dias porque o Espírito Santo habita em vós o Espírito Santo está em vós no vosso batismo recebesse o dom do Espírito Santo Jesus um dia teve um encontro com Nicodemus e Nicodemus diz assim o que eu preciso fazer Senhor o que eu preciso fazer para entrar no reino dos céus Jesus ouviu para os olhos dele e falou assim é preciso nascer da água e do Espírito é preciso nascer de novo mas como eu sendo velho vou voltar para o ventre da minha mãe para o seio da minha mãe meus irmãos vou dizer uma coisa para você não é o ventre da tua mãe que tu tem que voltar mas é o ventre da Santa Igreja Católica Apostólica Romana é o ventre da igreja assim como no ventre de Maria Cristo foi gerado no ventre de Maria Cristo foi gerado não com o poder dela em Lucas 1 30 e alguma coisa se você ler vai dizer que não é com o poder dela é com o poder do Espírito Santo o Espírito Santo que se habitava nela a igreja quer gerar novos Cristos não com o poder dela ela não é deusa mas é com o poder do Espírito Santo que Jesus confiou aos apóstolos e a sua igreja e através do umbigo do cordão umbilical que Jesus se alimentava esse cordão umbilical é a água do batismo é a pia do batismal é ali que jorra a graça diga para o teu irmão a graça é para você é no ventre da Santa Igreja pelo poder do Espírito Santo que Deus quer gerar novos Cristos novos Cristãos não é o poder da igreja é o poder do Espírito Santo Jesus confiou aos apóstolos e a sua igreja voltemos para o ventre da Santa Irmã e Igreja busquemos mergulhar aí existe só um batismo nós recebemos no batismo sacramental no sacramento do batismo na pia batismal o dom do Espírito Santo a graça santificante lá como Jesus morreu na cruz também o nosso homem velho deve morrer e o homem novo deve viver no Espírito Santo aonde que eu vou buscar o alimento nos sacramentos da igreja porque o Espírito Santo torna operante a redenção em Cristo há dois mil anos atrás por isso e hoje ainda é viva a redenção nós somos redimidos hoje porque o Espírito Santo torna operante a redenção a crucificação torna operante o mistério da missa não é o poder do padre que transforma o pão em vinho o vinho e o pão em corpo e sangue de Cristo mas é o poder do Espírito Santo e é onde nós buscamos o alimento espiritual é o sacramento da confissão onde ali podemos jogar tudo aquilo que o inimigo deposita porque as vezes deixamos brecha na nossa vida e o demônio entra começa a jogar lixo pra dentro as vezes deixamos a porta aberta ou deixamos mesmo tudo bagunçado você que é mulher dona de casa as vezes o seu marido chega da construção aí vai entrando com aquela bota toda suja aí vai e deita no sofá novinho, novinho joga água nele lava vai tomar banho e espera quantas vezes nós deixamos assim a nossa vida Jesus ele confiou a vida a mim e a você mas a vida não nos pertence a nossa vida é de Deus assim como nós nós as vezes deixamos nosso filho quem tem filho aqui levanta a mão nossa todo mundo graças a Deus 99,9% nós deixamos nosso filho na babysitter né quando nós vamos buscar o nosso filho se a gente vê que ele é bem cuidado se a gente vê que ele é assim bem tratado que ele chega feliz que no outro dia ele quer voltar para a babysitter ou as vezes o senhor chega lá e ele já tomou até um banho né babysitter nossa que cuida melhor do que eu você diz assim vou deixar nessa babysitter é ou não é você vai continuar confiando a vida a vida não o filho na babysitter se nós vivemos bem essa vida se nós vivemos bem essa vida se nós cuidarmos dessa vida quando Jesus voltar ele vai confiar a vida para a eternidade mas se nós como uma babysitter que não cuida do filho o que você pensa dela ela não quer ela não está dando valor a vida ela não quer a vida não é Deus que nos tira a vida mas é nós que dizemos a ele nós não queremos a vida quando nós dizemos nós não queremos o batismo no Espírito Santo quando nós dizemos nós não queremos seguir a igreja nós não queremos seguir o batismo que nós recebemos nós estamos dizendo nós eu não quero a vida a vida não é nada para mim porque a nossa vida está escorrida em Jesus Cristo nosso Senhor por isso meu irmão você tem valor diga para o seu irmão você tem valor porque o que está dentro de você é o Espírito Santo é o próprio Deus que habita em você então quando nós maltratamos o irmão nós não estamos maltratando o irmão nós estamos maltratando o próprio Jesus você tem valor você não é um vaso de desonra você é um vaso de honra se você tem essa consciência não vos comportéis mais como quem não tem a vida não vos comportéis mais como quem não quer a vida mas mostrais nós né eu também puxou a orelha minha o nosso comportamento mostremos a Deus o quanto nós amamos a vida o quanto nós queremos viver na eternidade quando olharmos para o irmão lembramos dessa pregação de que o irmão tem valor aos olhos de Deus sois tudo ali está a grande prova de amor fosse comprado por preço alto pelo preciosíssimo sangue de Jesus e desse coração misericordioso misericordioso ele derrama os dons e carismas ele derrama o Espírito Santo com seus dons e carismas e o dom menor é o dom de línguas quando oremos a Deus e não temos mais palavras para glorificá-lo então deixamos o Espírito Santo falar em nós muitos hoje receberão o dom do Espírito Santo receberão o dom de falar em línguas de orar em línguas é o menor de todos os dons receberão outros dons porque nós mesmo temos todos os dons mas recebemos na infusão do batismo sacramental mas na infusão floresce em alguns diferentes dons e o dom de línguas é o menor é o próprio Espírito que vem com gemidos inefáveis orar em nossa boca não é difícil basta a gente abrir a boca a gente abre a boca para tanta coisa não? tê-terê-tê-tê-tê-tê-tê vamos fazer o tê-tê-tê do Espírito Santo gente tê-tê-tê do Espírito Santo se você fizer assim você vai estar orando em língua a gente canta tanta bobagem deixa o Espírito Santo hoje orar em você deixa o Espírito Santo hoje mover-se em você deixa o Espírito Santo hoje agir em você o Espírito Santo o Senhor vai dizer que basta pedirmos porque nós que somos pecadores que somos falhos sabemos dar boas coisas aos nossos filhos imagina Deus que é puro amor não vai dar o Espírito Santo para qualquer um aqui que deseje do fundo do coração você crê nisso? então dá glória a Deus de novo louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo e escutando essa música você vai cantar para o teu irmão você vai olhar para o teu irmão do lado e vai cantar essa música tá bom? pode levantar olha para o teu irmão e lembra da pregação lembra da pregação ele é o templo do Espírito Santo ele é tudo de Deus ele é o tudo para Deus você é tudo para Deus tudo você é tudo para Deus pode abraçar ele pode abraçar ele ele é o que? não me importante para Deus chega de ficar sofrendo o angústio neste teu complexo inteiro dizendo as vezes que não é ninguém Eu venho falar do valor que você tem Ele está em você, o Espírito Santo se move em você Fazendo gemidos, inesprevíveis, inesprevíveis Daí você pode não perceber que pra Ele a água é importante em você Por isso levante e cante, reza o Senhor Você tem valor, o Espírito Santo se move em você Você tem valor, o Espírito Santo se move em você Você tem valor, o Espírito Santo se move em você Você tem valor Eu quero que valorize o que você tem Você é você, você é alguém Tanto importante para Deus Chega de ficar sofrendo ao meu destino Neste teu complexo viver Dizendo as vezes que não é ninguém Eu tenho que falar o valor que você tem Eu tenho que falar o valor que você tem Ele está em você O respiro do sangue se morre em você E a verdade é lindo Me respeitei Me respeitei Mas você pode, então, vencer O respiro do sangue se morre em você O respiro do sangue se morre em você Eu tenho valor O respiro do sangue se morre em você Você tem valor O respiro do sangue se morre em você Eu tenho valor O respiro do sangue se morre em mim Eu tenho valor Eu tenho valor O respiro do sangue se morre em você Eu tenho valor O respiro do sangue se morre em mim Eu tenho valor O respiro do sangue se morre em você Eu tenho valor O respiro do sangue se morre em você Eu tenho valor Eu tenho valor O respiro do sangue se morre em você Eu tenho valor O respiro do sangue se morre em você Eu tenho valor O respiro do sangue se morre em você Eu tenho valor O respiro do sangue se morre em você O respiro do sangue se morre em você Obrigado.